E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez você se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI. Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI. Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito e inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI. Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI, certo pessoal? E hoje graças a Deus também pessoal, estamos iniciando mais uma semana e se nós chegamos até aqui, foi por graça e misericórdia que o Senhor teve com cada um de nós então certamente Ele tem um propósito na sua vida assim como na minha também então onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, que o Senhor sempre esteja junto conosco nos guardando, nos protegendo, nos dando caminho, nos dando a direção, nos livrando de tudo que é maligno nos fortalecendo em todas as nossas fraquezas e também nos fortalecendo cada dia mais na fé que também Ele nos capacite a cada um de nós, amém? Glórias a Deus, aleluia! Então que tenhamos aí uma semana abençoada, repleta de realização e que o Senhor venha se fazer presente na sua vida assim como na minha também amém? Glórias a Deus, aleluia! Pessoal, hoje eu quero estar abrindo a semana com mais uma passagem bíblica e também quero estar convidando vocês a estar lendo uma bíblia buscando a palavra do Senhor graças a Deus o Senhor vem nos capacitando a cada um de nós e chegamos até aqui, como eu mencionei, certamente Ele tem um propósito na vida de cada um então pessoal, hoje a gente vai estar lendo o resumo do livro de Sofonias quem foi Sofonias? Sofonias foi um profeta seguindo uma leitura cronológica ela vem Jonas, vem Mequias, vem Naum, Abacuque e Sofonias e segue mais um pouco ainda pra frente o livro do Velho Testamento então preste atenção que diz a passagem, o resumo do livro de Sofonias Sofonias profetizou durante o reinado de Josias, rei de Judá 640 a 609 a mensagem de Sofonias é que o dia do Senhor está próximo um dia de juízo para todos os povos Sofonias profetizou contra os pecados de lideranças religiosas contra o abandono da fé e a falsa adoração em Sofonias 1, 4 e 5 apesar das palavras de julgamento o livro de Sofonias termina com uma mensagem de esperança e restauração amém, glórias a Deus, aleluia então creia nas promessas do Senhor, pessoal busque o Senhor constantemente que certamente o Senhor livrará, capacitará e proverá na vida de cada um de nós certo? Amém, glórias a Deus, aleluia pessoal, hoje eu vou levar vocês lá na rua pra vocês verem um mini carro ou seja, um mini ramer graças a Deus, como eu sempre digo você que está aí do outro lado procurando vídeo de mecânica, elétrica, adaptação seja de mini bug, mini moto, mini carro mini quadriciclo, quadriciclo grande quadriciclo pequeno, carro, moto seja qual for o vídeo de mecânica e elétrica e adaptações o lugar certo é oficina GTI temos diversos vídeos que orientamos vocês a estar fazendo as manutenção de uma forma que tenha um alto rendimento ou seja, no litro do combustível uma alta economia e também um alto rendimento em manutenção e essas manutenção do jeito que a gente faz elas são prolongadas pessoal esse carrinho mesmo se vocês voltar e procurar aí vocês vão ver que esse carrinho ele teve aqui, acredito eu que uns 2, 3 anos é só voltar nos vídeos que vocês vão achar o mesmo carrinho e todo o serviço que eu fiz e o carrinho ele chegou pessoal funcionando, assim como também o Suel é um cliente nosso antigo obrigado a todos clientes e que faz parte da família GTI por confiar e acreditar no nosso trabalho e o fato é que diante das nossas manutenção vai durar bastante então não é aquele serviço que a gente gasta hoje gasta amanhã gasta daqui a 30, 60, 90, 120 dias os nossos serviços eu trabalho da seguinte forma não faço concorrência de preço e sim em qualidade de serviço aquilo que eu sempre digo serviço e preço bom não tem como coisa boa e preço bom duvido vocês achar bom os dois juntos se é um serviço bom preço bom se é uma coisa boa e o preço também bom é impossível achar os dois juntos a gente ou preza pela economia ou preza pela qualidade no meu caso eu prezo pela qualidade do meu serviço diante disso é um serviço que ele dura bastante então vou levar vocês lá na rua pra vocês ver o carrinho como é que está o carrinho está só funcionando andando ainda mas agora vamos dar um talento novamente nele para deixar ele top da galáxia padrão oficina GTI então segue a gente aí segura então pessoal graças a Deus estamos aqui na rua diante do Mini Hummer veja o carrinho aí como é que ele está e vamos fazer um 360 pra vocês ver aí o carrinho obviamente todo esse tempo andando nós vamos ter que fazer algumas manutenção e aí no decorrer eu vou estar mostrando e falando sobre o que a gente vai fazer agora a gente vai fazer uma avaliação um orçamento e passar pro cliente aí tudo o que precisa ser feito além do que ele não viu ou se ele conseguiu ver tudo digamos assim a gente só faz o orçamento em cima daquilo ali mas vamos estar avaliando o carrinho 100% aí certo? veja a traseira do carrinho tem diversos vídeos dele aí pessoal em outros vídeos ele está com a capota agora que ele está sem a capota e aí pra vocês verem um carrinho top da galáxia e ele está equipado pessoal com um motorzinho de quadriciclo lá se vocês for olhar ali embaixo tem vídeo como eu mencionei anterior aí dele e depois eu vou fazer mais vídeo aí pra vocês sobre esse carrinho é um carrinho bacana de se ter confortável anda bem dá pra fazer uns belos upgrade nele aí pra deixar ele mais top da galáxia ainda quem sabe em breve a gente faça e aí mostre aí pra vocês a partida desse carrinho pessoal ela se dá aqui ó deixa eu ver se eu consigo mostrar assim pra vocês tudo numa vezada só tem a chave de guiação aqui ó certo e o botão de start a única coisa que está acontecendo no carrinho pessoal é essa lenta que vocês estão vendo parece que ele vai voar vou desligar mas isso aí a gente vai dar um talento aí e observe que ele está pegando bem até pelo tempo de manutenção que foi efetuada nesse carrinho então agora basicamente digamos assim além das exceções tem que se fazer uma revisão geral na parte mecânica dela ou melhor dele mecânica do motor eu ia dizer que era um quadriciclo e esse motor ele é de quadriciclo então vamos fazer uma revisão geral no motor e ver o que mais precisa ser feito e aí no próximo vídeo eu mostro pra vocês o que a gente vai fazer e também falamos aí sobre o que vai ser feito no mini rame se quiser ver mais vídeo dele pessoal tem outros vídeos aí no canal Oficina GTI puxe pra trás aí que nem eu sempre menciono que vocês vão conseguir estar achando os vídeos do canal Oficina GTI tem diversos vídeos dele aí de toda manutenção que foi feita inclusive uma melhoria que eu fiz na frente dele aqui antigamente foi mexido na frente dele deixado ele melhor aí do que ele já é certo? então esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like pra nós tenham todos uma boa noite que Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus até o próximo vídeo e fui tchau 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 Tchau, tchau